Olá, meus amigos! Hoje é 14 de janeiro de 2022 e estamos começando uma nova temporada do projeto Reavivados por Sua Palavra, que consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, com tempo, com calma e com profundidade. Este vídeo é apenas um complemento à leitura pessoal que cada um de nós deve fazer. Estamos iniciando, então, com Gênesis capítulo 1. Neste capítulo, Deus é apresentado como o Criador e Sua obra é feita em uma semana, em dias literais, de 24 horas. Nada de evolução, nada de longos períodos, nada de geração espontânea. A vida foi criada por Deus. E como foi? No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, o firmamento do céu. No terceiro dia, Deus separou a água da terra e também criou as plantas. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou a vida marinha e os pássaros. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o homem e a mulher. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Muito bom. Quando a terra saiu das mãos de seu Criador, de Deus, era extraordinariamente bela. Sua superfície era variada, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, não eram abruptas e escabrosas e não havia tremendos despenhadeiros e medonhos abismos, como hoje vemos. Não havia asquerosos pântanos, nem áridos desertos. Ao contrário, lindos arbustos e delicadas flores saudavam a vista aonde quer que os olhos se voltassem. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que as que temos hoje em dia. O ar era puro e também saudável. O homem e a mulher foram feitos em imagem de Deus, diz aqui o texto também. Isso significa que eles eram parecidos com Deus tanto na aparência exterior como no caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas, as afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. O casal era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Amigos queridos, sejamos gratos a Deus porque somos obras de suas mãos. Ele nos fez, nos mantém e um dia resgatará em nós sua imagem perfeita. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.